Eu mando trabalhando, quero ver tudo Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amorzinho, tá bonito demais Remando, remando, remando no barquinho Querido, remando, remando, remando no barquinho Eu quero ver mais uma vez, lá Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Lá vai meu amorzinho Remando, remando, remando no barquinho Remando, remando, remando no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido Pra para que te levou É que eu tô com saudade de mim É sua resposta Muito abraço Mas, ôi, 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 ôi Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Mar, ôi, 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 ôi ôi ôi, ôi 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 ônia CG quem tá bonito demais Pai, meu amor, trabalho com amorzinho Vamos cantar Pai, meu amor, trabalho com amorzinho Remando, remando, remando com o papinho Remando, remando, remando no barquinho Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora Eu vou fazendo um pedido pra pare que te levou É que eu tô com saudade, eu quero ouvir Eu tô, eu tô É lindo, vamos pro mar, vai! Marra, ô marra, pega a marra, segura, traz o meu amor pra cá Marra, ô marra, ô marra, pega a marra, segura, traz o meu amor pra cá Vai terminar, eu quero levar Marra, ô marra, ô marra, pega a marra, segura Traz o meu amor pra cá Lindo demais!